Olá, boa noite. Boa noite. Francisco recebe no Vaticano membros de organização de caridade que trabalha para as necessidades da igreja. Igreja em saída e preocupações com a família. Assuntos de hoje na Assembleia Geral dos Bispos. Fome pode deixar 2 milhões de crianças sob risco de morte por causa da longa estiagem que atinge o Nordeste da África. Deputados aprovam pagamento permanente do Auxílio Brasil em 400 reais. 65 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. Instituição que acolhe portadores de necessidades especiais pede auxílio federal para melhorar infraestrutura. Trabalho da CNBB além fronteiras. Bispos do Estado de São Paulo apoiam evangelização e assistência humanitária na África. E projeto em São Paulo ajuda na socialização de crianças, adolescentes e adultos com deficiência. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco teve uma agenda cheia hoje. Entre outros compromissos recebeu o presidente da República do Gabão, peregrinos poloneses e membros de uma organização de caridade norte-americana. A Fundação Papal é dedicada a atender exclusivamente os pedidos do Papa para as necessidades da Igreja. Em sua saudação, Francisco destacou que o trabalho dos membros ajuda a levar de maneira concreta o evangelho do amor, da esperança e da misericórdia aos que precisam. A organização Papal é dedicada a atender exclusivamente os pedidos do Papa para as necessidades da Igreja. Em sua saudação, Francisco destacou que o trabalho dos membros ajuda a levar de maneira concreta o evangelho do amor, da esperança e da misericórdia aos que precisam. O Papa reconheceu que a resposta desta fundação aos diversos pedidos de assistência a projetos educacionais, caritativos e eclesiais é um apoio ao compromisso da Igreja em construir uma cultura de solidariedade e de paz. Francisco recordou a ajuda às vítimas da guerra e expressou profunda gratidão pela solidariedade à Sim e à Igreja. Cerca de 200 peregrinos poloneses também tiveram a oportunidade de serem recebidos pelo pontífice. Eles foram ao Vaticano por ocasião das comemorações dos 100 anos da Arquidiocese de Lodz, região central da Polônia. O Santo Padre iniciou seu discurso com um afetuoso bom dia em polonês e fez uma exortação à sinoralidade, inspirando-se no legado do primeiro bispo local, que uniu a coragem da misericórdia e do ecumenismo. Francisco explicou que a própria peregrinação é uma bela imagem da Igreja Senadal, já que desde a Polônia até Roma, uma família de irmãos e irmãs de diferentes comunidades, inclusive representantes de outras igrejas cristãs, resolveu caminhar unida. Ao concluir, o Papa disse que o ecumenismo na Igreja não é uma coisa opcional ou decorativa, mas uma atitude essencial, e os encorajou a caminharem juntos na reflexão teológica, na evangelização, na oração comum, na escuta da Palavra de Deus e no testemunho da fraternidade. De Roma, Atulio Fonseca para o Canção Nova Notícias. Aqui no Brasil, os bispos reunidos em Assembleia Geral discutiram hoje dois temas. Igreja em saída, proposta do Papa Francisco, que é a base desse encontro, e as preocupações com a família. No penúltimo dia da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o arcebispo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Dom Leomar Antônio Brustolin, trouxe pontos primários sobre o tema central do encontro, sobretudo uma igreja sinodal, que participa junto com a comunidade, para difundir o Evangelho. Também nós queremos insistir numa escuta ao que o Papa Francisco, no seu magistério, fala tanto de uma igreja em saída. Será que estamos sendo uma igreja em saída? Será que essas diretrizes que aprovamos em 2019, que irão até 2023, conseguiram trabalhar todas as dificuldades, as preocupações que temos, especialmente no período que ficamos mais confinados? Nesta quinta-feira, foi apresentado o trabalho de escuta e unidade para integrar as pastorais nas comunidades eclesiais, tendo a vivência da fé e a formação de discípulos missionários. A realidade está fragmentada, as pastorais não podem estar assim. Se nós falamos de família, seguramente família está integrada com iniciação cristã, está integrada com juventude, tudo está integrado. E onde está integrado? Na comunidade eclesial, nós chamamos comunidade eclesial missionária. Outro assunto de hoje foi a pastoral familiar e o décimo encontro mundial das famílias, que será realizado em junho no Vaticano, fechando assim o ano familiar Amores Letícia, instituído pelo Papa Francisco em março do ano passado. O Papa resolveu dar uma chacoalhada, vamos retomar, vamos tirar da gaveta, vamos reler, vamos recuperar aí os pontos mais importantes e sugeriu que todas as dioceses do mundo inteiro trabalhassem um ano da família, voltando a reler Amores Letícia. Dom Ricardo destacou ainda que o ano familiar é fundamental, pois vivemos em um momento de pós-pandemia, tempo de retornar ao seio familiar e fortalecer o amor primário. A família, ela se sinta como igreja doméstica, quer dizer, a fé, a experiência de Deus começa dentro de casa. Nós aprendemos a rezar muitas vezes dentro das nossas casas. Ainda falando do trabalho da CNBB, é uma missão que vai além fronteiras. Lá em São Paulo, o Rodrigo Luiz tem as informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você e boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, no território africano, marcado por carências, que missionários brasileiros realizam um bonito trabalho de evangelização e assistência humanitária. Parte dessa experiência está relatada num livro lançado por um dos primeiros missionários enviados à diocese de Pemba num projeto da CNBB. O sacerdote brasileiro cuida de feridas em crianças na região de Cabo Delgado, norte de Moçambique, na África. Padre Salvador é de Guarulhos e foi o primeiro enviado em missão à diocese de Pemba, pelo Regional Sul 1 da CNBB, em 2017. Grupo que integra todo o Episcopado Paulista. Uma região carente de tudo. O trabalho evangelizador na África, ele está associado, acompanhado com o trabalho humanitário, que é escola, educação, que é saúde, que é trabalho com as mulheres de alfabetização, de desnutrição. Então, são realidades recônditas que, na maioria das vezes, só os missionários lá conseguem chegar. De volta ao Brasil, Padre Salvador transformou sua experiência em literatura. Os relatos foram impressos no livro. Uma missão de fé que transformou para sempre minha cosmovisão. Primeiro, um pouquinho do rosto do continente africano. Questão geográfica, questão cultural, questão política, social, religiosa, pastoral e espiritual. O trabalho de missionários brasileiros naquela região da África continua. O Regional Sul 1 da CNBB mantém sacerdotes, leigos e irmãs religiosas, levando esperança àquele povo que sofre. Os missionários realizam vários projetos. Antes de tudo, a evangelização, toda a parte religiosa, os sacramentos, a começar pelo batismo, mas também trabalhos sociais, porque tem que atender à situação de pobreza que vive aquele povo, alimentar pessoas desnutridas. Os recursos arrecadados com a venda do livro serão destinados à construção de uma igreja naquela porção da diocese de Pemba e vai ajudar na manutenção do projeto missionário naquela região. É um belo trabalho e o desafio é grande, porque 2 milhões de crianças correm o risco de morrer de fome no continente africano por causa da seca que assola a região do chifre da África. Os dados foram divulgados esta semana pelo chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, durante uma conferência com doadores em Genebra. Além da estiagem, que é a maior em 40 anos, a população sofre em meio a conflitos civis. A ONU informou que tem quase 1 bilhão e meio de dólares para ajudar a minimizar os efeitos da seca no Quênia, na Etiópia e Somália. Segundo a ONU, é preciso mais recursos para aliviar os efeitos da seca que atinge 15 milhões de pessoas. Bom, aqui no Brasil, sábado é o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo no estado de São Paulo. A meta é vacinar 95% do público infantil e atualizar a caderneta de idosos e profissionais de saúde. A ação tem como objetivo vacinar as crianças com idade de 6 meses a 5 anos e pretende imunizar mais de 12 milhões de pessoas. No dia D, além do sarampo, as crianças poderão ser vacinadas contra a gripe. As vacinas contra o sarampo e a influência podem ser tomadas simultaneamente. Caso a pessoa tenha tido Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias. Quem precisa da vacina, basta procurar uma das 3 mil unidades de saúde do estado, no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. Faltam poucos dias para terminar o prazo de regularização do título de eleitor. Por isso, tribunais regionais e eleitorais do país devem fazer plantões para atender eleitores que precisam resolver a situação e, assim, participar do pleito em 2022. Aqui no estado de São Paulo, vai ter plantão nos cartórios eleitorais no sábado e no domingo. O horário de funcionamento será das 11 da manhã às 5 da tarde. E atenção, todos os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral estarão disponíveis por meio do atendimento online do TRE São Paulo, que é bem prático. Dá tempo de ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Até daqui a pouco, a gente volta para mostrar um belo trabalho da Igreja Católica, de educação e inclusão no mercado de trabalho. Até já! Obrigada, Rodrigo. Até daqui a pouco. Olha, estamos de volta e em conexão com o Ronaldo da Silva em Brasília para saber das informações do uso da internet para alunos da rede pública de ensino. Boa noite, Ronaldo. É, exatamente. Essa é uma boa notícia para famílias de baixa renda. Boa noite a você e boa noite a tantas pessoas que nos acompanham. O Senado aprovou uma medida provisória que cria o programa Internet Brasil. O texto prevê o acesso gratuito à internet móvel aos estudantes da educação básica da rede pública de ensino. O programa vai beneficiar somente famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O texto segue para a sanção presidencial. Os deputados também aprovaram por unanimidade a medida provisória que mantém o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Esta quantia passa a ser paga de forma permanente. O Auxílio Brasil foi criado por meio de medida provisória, editada no ano passado. O programa de transferência de renda substituiu o antigo Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 400 foi estabelecido, mas para se tornar permanente precisa de aprovação do Congresso Nacional. Ontem, os deputados aprovaram por 418 votos favoráveis e 7 contrários à elevação do valor de R$ 400. O governo federal espera gastar cerca de R$ 40 bilhões anuais com o programa de transferência de renda. O texto, relatado pelo deputado federal e ex-ministro da cidadania, João Roma, ainda vai passar por nova análise no Senado Federal. Francisco Coelho, para o Canção Nova Notícias. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a prática da telesaúde em todo o território nacional. Essa atividade abrange todas as profissões da área que estão regulamentadas. O texto agora segue para apreciação do Senado. Com a retomada das contratações no país, criminosos utilizam a busca por emprego para aplicar golpes. As mensagens chegam com ofertas muito vantajosas, mas que, na verdade, não existem. A diminuição das restrições enfrentadas durante a pandemia ajudou na retomada da atividade econômica no Brasil. Houve aumento de ofertas de emprego, o que anima os cerca de 12 milhões de pessoas à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Mas o grande número de vagas também abre brecha para a ação de golpistas. Na internet, são muitos os anúncios com vagas que muitas vezes não existem. São falsas. Eu já recebi muita oferta de emprego, fake news, principalmente no Facebook e no WhatsApp. As falsas ofertas de emprego são sempre muito vantajosas. Vagas de trabalho com jornada reduzida para realizar atividades em casa e com ótimos salários. As mensagens chegam quase sempre pelas redes sociais. O especialista em segurança de dados alerta para os sinais de que a vaga é falsa. Também chama a atenção para cobranças para participar dos processos seletivos. Quando forem vagas muito genéricas, muito abrangentes, que servem praticamente para qualquer pessoa, isso pode ser um indicativo de uma vaga falsa, de uma tentativa de golpe. E, além disso, tem uma muito famosa também, que é a oferta de cursos ou de serviços para que a pessoa, após a aquisição desse curso ou serviço, faça parte do quadro de funcionário. As empresas podem ajudar no combate a fraudes com a divulgação de vagas com descrições claras e com cronograma de etapas definido. Faça o seu processo o mais transparente possível. Divulgue as datas do processo seletivo. Divulgue nas redes sociais. Divulgue dentro do seu site. Não exija taxa ou custo pelo processo seletivo. Não peça dados sensíveis deste profissional na primeira etapa do processo. Daqui a pouco, a gente volta para falar sobre uma audiência da comunidade Jesus Menino no Palácio do Planalto. Ok, Ronaldo, até já, daqui a pouco. Olha, tem muito brasileiro com dificuldade em manter as contas em dia porque mais de 65 milhões estão em inadimplentes. É a maior quantidade de pessoas com contas atrasadas desde o pico da pandemia em abril de 2020. Somadas, as dívidas ultrapassam os 263 bilhões de reais. A principal vilã da inadimplência é a alta da inflação, causada pelo aumento dos custos de produção. Nós estamos tendo uma perda de poder aquisitivo muito grande. E aí o que você comprava antes, hoje já não tem mais condição de comprar. Com a perda do poder de compra, muitos brasileiros buscam a saída em empréstimos e cartões de crédito. O segmento lidera o ranking das dívidas em março com 28,60%. E nessa confusão, é preciso ter cuidado com as taxas de juros. Nós temos, por outro lado, uma taxa de juros aumentando. E essa taxa de juros mais alta, atrelada a um aumento do risco do cliente, o risco vai aumentando e, consequentemente, a taxa de juros. E aí as pessoas chegam num ponto de endividamento que elas começam a não ter condições de pagar essa dívida. O segmento que teve um aumento acentuado em março foi o das contas básicas, como água, luz e gás. Segundo a Serasa, o percentual foi de 23,2%, o maior índice para o mês nos últimos quatro anos. Já em janeiro, o percentual bateu o recorde e foi de 23,7%, o maior da série histórica iniciada em 2018. Com essa perda de poder aquisitivo, as pessoas vão priorizar o quê? Alimentação, transporte, porque eles têm que ir para o trabalho, às vezes a educação. Então, a parte das outras contas, como habitação, aí é condomínio, é aluguel, é luz, é água, acaba que você vai posteriormente. Esse foi o jeito encontrado por Aparecida para quitar as contas de água. Ela já venceu mês passado. Eu estou pagando duas de uma vez, porque tem que juntar o dinheiro. É porque eu dei prioridade o gás, né? O gás e a carne. E o segredo é ter cautela, disciplina e um pouco de paciência na hora de calcular os gastos. Buscar uma lista de prioridade, dentro dessa prioridade também procurar fazer uma pesquisa de preço e, com relação às dívidas, buscar aquelas dívidas que têm um ônus maior, que você paga juros maior para tentar pagá-las primeiro. É uma luta manter as contas, hein? Olha, o tempo seco e as temperaturas elevadas marcaram esta última semana de abril, principalmente no centro-oeste e no sudeste. Mas amanhã o tempo vai mudar em algumas regiões. Aqui em São Paulo, pode chover. É isso mesmo, Iara. Reinaldo, a frente fria que atua no sul do país vai avançar para o sudeste, facilitando episódios de chuva no centro e leste paulista, no interior do Rio de Janeiro e norte do Espírito Santo. Tem chuva, mas as temperaturas continuam altas, marcando máxima de 27 graus em São Paulo, capital, 29 em Belo Horizonte, 33 graus no Rio de Janeiro e 32 em Vitória. E a umidade do ar segue abaixo do recomendado para a saúde, assim como no centro-oeste, onde o sol predomina, as temperaturas seguem elevadas e com tempo seco. Por lá, os termômetros chegam aos 36 graus, em Cuiabá, 33 em Campo Grande, 32 em Goiânia e 29 graus em Brasília. Como a previsão de chuva se estendeu para outras regiões, os estados com maiores acumulados são O Amazonas com 24 milímetros de acumulados de chuva, 19 milímetros no Maranhão, 8 milímetros nessa região da Paraíba, 4 na Bahia e 12 milímetros nessa região de São Paulo. No Nordeste, o tempo melhora nesta sexta-feira e nessas áreas com céu aberto e dia ensolarado. A chance de chuva mais forte pode ocorrer na costa norte da região. E para fechar as informações de hoje, os nortistas terão um dia chuvoso. Quem mora em Roraima, Acre, Rondônia, Pará e no Amapá, as pancadas serão mais fortes. E no Amazonas, a chuva pode vir acompanhada de raios. Reinaldo? Estamos de volta com notícia internacional em missão de paz. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esteve no início da semana na Rússia, onde conversou com Vladimir Putin sobre o conflito com os ucranianos. Hoje, Guterres se encontrou em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os esforços da visita de António Guterres à Rússia e à Ucrânia têm objetivos claros. Buscar um acordo de paz entre os dois países, mas antes de tudo, permitir a retirada de soldados e civis escondidos na usina siderúrgica na cidade de Mariupol, uma das maiores da Europa. As forças russas reduziram a ruínas grande parte da cidade e ao redor do vasto complexo industrial. Guterres visitou hoje os locais onde teriam ocorrido os crimes de guerra na Ucrânia, condenou os atos cometidos contra civis e pediu que os responsáveis sejam punidos. O secretário-geral das Nações Unidas afirmou, uma guerra em pleno século XXI é um absurdo. Disse que quando se vê essas situações, o coração fica ao lado das vítimas. Quando esteve esta semana com Vladimir Putin, o chefe da ONU pediu que o Kremlin aceite e coopere com a investigação do Tribunal Penal Internacional. Hoje, Guterres disse que quando se fala em crimes de guerra, não se pode esquecer que o pior dos crimes é a própria guerra. O crime é a guerra. Na entrevista coletiva do encontro em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse acreditar que a ONU ajudará na retirada dos que estão presos da usina siderúrgica de Mariupol. Zelensky afirmou que a Ucrânia não reconhecerá os referendos de independência organizados pela Rússia nas áreas sul e leste da Ucrânia, principal área ocupada desde a invasão. Para ele, todo o mundo civilizado se recusará a reconhecer esses referendos. Eles são referência na defesa da vida, tanto na América Latina como em outros continentes, inclusive em reuniões da ONU. Membros da comunidade Jesus Menino, com sede em Petrópolis, estiveram na capital federal. E nossa equipe em Brasília tem mais informações com Ronaldo da Silva. Ronaldo? É isso, e essa é uma instituição católica que comove a todos que a conhecem. A comunidade católica Jesus Menino, conhecida internacionalmente por acolher e adotar portadores de necessidades especiais, esteve no Palácio do Planalto para pedir melhorias na infraestrutura da comunidade ao presidente Jair Bolsonaro. O fundador da comunidade sugeriu a ele que institua no país o cargo de embaixador da vida. Adorar, acolher, ser pai e ser mãe. Esse é o carisma da comunidade Jesus Menino, oferecer uma família a quem não tem. Tanto que aqui os acolhidos são tratados como filhos. Temos que dar a nossa vida, então aqui a gente não acolhe, a gente adota. Aqui não tem sábado, domingo, feriado, estamos direto todos os dias à disposição deles, dando para eles a dignidade como filho de Deus. Eles já estiveram com os papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Desde a fundação da instituição em 1990, a missão da comunidade Jesus Menino se espalhou por todo o mundo. Agora vieram ao Palácio do Planalto apresentar algumas pautas ao presidente Bolsonaro. Apresentamos também a ele dois projetos da comunidade, muito importante, que é a ampliação de uma casa pró-vida, que estamos fazendo em São José do Vale do Rio Preto, na diocese de Petrópolis, e uma outra casa que queremos ampliar para continuar adotando bebês vitimados de aborto que ficaram abandonados e com deficiência. A comunidade Jesus Menino tem sede em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e conta hoje com mais de 700 voluntários por todo o mundo. São 43 assistidos no total, crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais. Uma das grandes lutas da comunidade é a defesa da vida. Qual é a sua mensagem ao valor da vida hoje no Brasil? A vida é desde a concepção. Obviamente existe gente no Brasil importante que quer engredir a obra que isso não deve acontecer para o bem de todos nós, para a defesa da vida e para a nossa vitória final contra o amor. Defender a vida, acolher a vida, estar com a vida em todos os princípios, do princípio ao fim, na sua valorização total. Então, trazer ao chefe da nação essa realidade. Antônio Tavares, o Tônio, contou ao presidente que um dia, estando na ONU, percebeu que outros países tinham a figura do embaixador da vida e sugeriu que no Brasil se crie também essa função. Na oração e na música cantada para o presidente, a inocência e a pureza de criança. Nossa participação de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Desejo a todos uma boa noite. Obrigada, Ronaldo. Boa noite para você também. Na Canção Nova, acolher é um ato precioso que ajuda a edificar cada pessoa que aqui vem. É gesto evangelizador que valoriza as relações humanas, ajuda a crescer na fé e a multiplicar o bem. Estamos com 79% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas, que tem nesta sexta-feira, o último dia útil de abril. A Canção Nova conta com você. Acesse clube.cancionnova.com e faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação.cancionnova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Olha o Canção Nova Notícias está de volta para falar de um belo trabalho da Igreja Católica de educação e inclusão no mercado de trabalho. Este é o assunto que a gente vai ver agora com informações de Rodrigo Luiz. Você, Rodrigo. Oi, estamos de volta e a gente vai conhecer uma proposta muito interessante. Em São Paulo, o projeto No Recanto de Nossa Senhora de Lourdes tem contribuído para a socialização de crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Os participantes têm até oficinas de ensino para o mercado de trabalho. Veja na reportagem. A alegria de Padre Odassir em estar perto dos assistidos é contagiante. É gratificante demais, porque você realmente sente a alegria, a vida, onde muitas vezes não é valorizada dentro da sociedade, do mundo que nós vivemos. Há 32 anos, o local, que fica na Zona Norte de São Paulo, recebe crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência e em situação de vulnerabilidade social ou econômica, para levar letramento, oficinas e trazer a socialização àqueles que muitas vezes são esquecidos. O que você mais gosta de fazer aqui? É atividade, pintar, pintura, passeio. Outra iniciativa do Recanto é a iniciação ao mundo do trabalho. Nessa oficina de culinária, os alunos aprendem a trabalhar com a gastronomia. Gustavo tem 24 anos, está há quatro no local. E as aulas de sublimação em camisetas e canecas são suas favoritas. Aprendo. Aprendo é culinária, exigualização física, caneca. Seguindo as diretrizes de São Luís Guanela, que prezava o amor em cada cuidado, a obra segue fazendo a diferença na vida de pelo menos 20 mil famílias e alunos que passaram por lá. Trabalho realizado com a ajuda de doações e apoio público. Maria, que é a mãe da Divina Providência, ela que vem também providenciando muitas coisas que às vezes faltam até para nós, mas ela vem no seu dia a dia, na sua gotinha de cada dia, nos faz realmente nos tornarmos grandes e ricos, porque nós temos essa riqueza que são as pessoas com deficiência aqui dentro que a gente procura dar o melhor. São essas nossas informações. Uma ótima noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ok, Rodrigo. Muito obrigado. Boa noite para você. Bom descanso aí em São Paulo, hein? Olha aí, neste dia da educação, é necessário colocar um olhar especial sobre esta área tão importante ao desenvolvimento humano. E alinhar os ensinamentos da sala de aula com a tecnologia é fundamental para as escolas e o poder público. É assim que é possível a professores e alunos tornarem um processo mais dinâmico e com o ensino mais integrado. A educação é responsabilidade de todos. Com isso, a campanha da fraternidade traz o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Usado para construir uma sociedade justa e fraterna. Obrigado, educadores. Vocês levam conhecimento, novos horizontes e cidadania a tantos estudantes. A interdisciplinaridade é desafiante para os gestores. Essa escola criou uma sala chamada Maker's Team. Uma espécie de evolução do faça você mesmo. Essa sala, ela favorece essa conexão. Do que eu posso criar? Do que eu posso vivenciar? Do que eu posso fazer aqui para um mundo melhor? Trazer essa tecnologia, aquilo que eles vivenciaram um pouco em casa. Está sendo uma nova experiência para a escola. É muito importante, tanto para a atividade interescolar, quanto para fazer coisas em casa, coisas divertidas, para ajudar a mãe, para ajudar os pais. No Brasil, cerca de 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Em 2015, foi sancionado o Plano Nacional de Educação, ou seja, políticas que viabilizem a educação inclusiva, taxa de escolaridade, capacitação de professores e ensinos profissionalizantes. Novas formas de aprendizagem estão sendo inseridas, formando profissionais para o futuro. Nessa sala de aula, os alunos aprendem sobre robótica e fazem trabalhos como este aqui. Um benefício para os alunos das escolas municipais, como esta no interior de São Paulo. Hoje, quando se fala de uma educação mais moderna, mais contemporânea, a gente fala de aprendizagem ativa. Então, quando a gente fala de aprendizagem ativa, logo vem à cabeça a sala de robótica. A robótica na educação é um método focado na aprendizagem através de pesquisa e construção de projetos eletrônicos. Eles que produzem, eles que montam, eles que programam. Isso, com certeza, vai gerar muitos profissionais lá na frente que podem vir a contribuir com a sociedade. Para os alunos do sexto ao nono ano, a novidade incentiva, cria laços e expande o universo de possibilidades. Isso já está bem presente na nossa geração, já nasceu com esse tipo de coisa na mão. Então, aprender isso na escola é uma nova matéria, mas que quando começa a aprender, vira algo fácil. Já o Vinícius almeja contribuir com a sociedade, somando o estudo aos seus sonhos de criança. Tipo, no futuro, eu posso ter mais uma chance para arrumar um emprego, essas coisas. Com esse aprendizado, eu posso aprender a fazer uma máquina que pode ser muito bom para o futuro também. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis no site noticias.cancionova.com Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, à transmissão da Santa Missa. Às 9h tem Escola da Fé e às 10h você assiste ao programa Além da Notícia. A gente se vê amanhã, uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã. A gente se vê amanhã.